Dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Hoje eu quero falar com vocês como a água está em tudo aquilo que a gente consome. Então chega mais pra gente bater um papo super importante. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não conhece o nosso conteúdo incrível, cheio de dicas socioambientais, dá uma pausa, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e compartilha com todo mundo esse vídeo. Você já parou pra pensar o quanto de água você consome diretamente e indiretamente? Não só você, mas que eu também consumo todos os dias da minha vida e às vezes eu não me dou conta do quanto de água tem ali. Quando eu falo diretamente e indiretamente, é porque a água não está só naquela forma visual, a água de beber. Mas a gente tem água de comer, a gente tem água pra sobreviver, água em vários produtos também que a gente consome. Um dado muito importante do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento, contou que cada brasileiro consome, em média, essa água direta todos os dias, equivalente a 156 litros dia por habitante. Ou seja, eu e você, em média, consumimos essa quantidade de água pra tomar banho, pra escovar os dentes, pra comer, pra se hidratar. Então já é um dado aqui pra gente começar esse vídeo sabendo de algo bem interessante, do quanto que a gente consome de água. Mas além dessa água que a gente vê, também tem água que a gente não vê, que é a nossa água invisível, que tá lá embutida em diversos produtos, que a gente chama de água virtual. A água, ela tá presente em vários produtos que a gente consome nos nossos dia a dia. Naquele cafezinho, no grão, no arroz, no feijão, nesse celular que eu tô gravando aqui, tem água, na minha roupa. Olha, em tudo tem água. E ela às vezes não é visível, né? A gente não pensa que tem água naquilo. Por isso a importância da gente estar falando agora sobre essa água virtual. Que a gente precisa ter noção pra visualizar o quanto a gente consome de água, né? Tem um site super bacana que se chama Pegada Hídrica, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que ele vai mostrando como é calculada essa água virtual que a gente consome em vários produtos. Eu peguei aqui alguns só pra vocês terem noção. Em média, uma maçã, que equivale a 150 gramas, ela tem 125 litros de água pra ser produzida. Uma maçãzinha inocente. Um copo de 250 ml de cerveja de cevada. 74 litros de água ali pra sua produção. Se a gente for olhar também a pegada média de água pra o leite de vaca, tem cerca de 940 litros por quilo de leite. São números que a gente precisa, pelo menos, não decorar. Por isso que eu tô pegando aqui minha colinha. Mas ter consciência de que tá ali tão bem embutido. E de acordo com o produto, vai ter maior consumo de água. E por que eu tô falando isso? Porque a nossa pegada hídrica média no mundo chega a 5 mil litros por dia. Isso pode variar de acordo com região pra região, a forma que você consome, a forma que é feito, né, os produtos. Mas é uma média bem importante. Como eu falei lá no início, a água que a gente tá vendo, aqui no Brasil, a gente consome cerca de 156 litros habitante dia. Mas um total de tudo aquilo que a gente tá por trás desse mundo, que a gente não enxerga, equivale a 5 mil litros habitante dia. Por que eu tô falando isso hoje aqui com vocês? O consumo de água, ele vai crescendo cada vez mais. Com o crescimento da população, com o crescimento da economia, tudo precisa de água. Então, a gente precisa ter essa consciência de onde tá sendo colocada a água, de onde a gente tá investindo também a forma da gente bem usar esse recurso. Porque a água é um recurso finito. É recurso renovável, mas é finito. Se a gente não bem utilizar, a gente vai tá perdendo a qualidade e a quantidade desse recurso tão necessário pra nossa sobrevivência. Então, a gente tá caminhando pra uma escassez hídrica. O Brasil, a gente sabe que tem uma posição muito favorável, porque a gente tem muitas reservas de água doce. É um país com muita água. Mas não é uma realidade de todo o Brasil essa distribuição desse recurso. Vamos ver aqui algumas dicas pra gente usar de forma racional esse recurso, de como a gente pode usar melhor a água? Eu peguei algumas dicas da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Vou deixar o link aqui também pra vocês conhecerem. Primeiro ponto é não desperdiçar. Parece muito óbvio, mas às vezes a gente tá acostumado a deixar a mangueira lá ligada enquanto tá varrendo a rua. Gente, não vamos fazer isso. Fecha sempre, usa balde pra lavar carro, usa balde pra lavar calçada. Outra forma da gente não desperdiçar água é fechando a torneira quando tá escovando os dentes, quando tá tomando banho, quando tá lavando uma louça. Não desperdiça alimento. Porque como eu falei, ali em uma maçãzinha inocente, se eu não como ela toda, eu tô jogando fora a água também, além de um alimento. Tem gente passando fome, hello! E gente também passando sede, porque a gente não pode desperdiçar esse recurso tão necessário, né? E não desperdiçar esse recurso não é um dever só nosso, mas também de todo mundo, dos governos, das concessionárias que abastecem as nossas casas com água, das empresas que usam tão bem no seu processo produtivo, ter maior eficiência. Mas algumas outras dicas que a gente pode também aumentar e melhorar esse tipo de uso nas nossas casas é aproveitando a água da chuva, aproveitando a água da máquina de lavar. Nossa, é tão pouco! Mas faz muita diferença, porque além de até ir economizando muitos litros de água em um dia, sabia? E por fim, além dessas dicas de não desperdício, de usar de forma consciente a água, também a gente começar a criar o hábito de analisar os produtos que a gente tá consumindo, olhando essa água invisível que nele contém. E como a gente pode fazer isso? Eu vou deixar a dica aqui do mesmo site da Pegada Hídrica, que lá ele vai falando de vários produtos, e a gente começa a ver, fazer uma análise mesmo, do que eu tô consumindo mais. Lá tem uma calculadora da Pegada Hídrica, eu te também aconselho a fazer, porque você vai ver dentro dos seus hábitos, da sua rotina, o que você consome mais e o que tem ali de água embutida, e que você pode mudar pra economizar esse recurso, usar de forma racional. Então, eu vou deixar aqui o link, não perde tempo. Eu quero que vocês hoje tenham um pouco, assim, de noção desse dia também, que a gente fala sobre a conscientização pro uso racional do recurso hídrico, que a água, ela tá em tudo. Vocês viram, espero ter provado pra vocês que a água não tá só no nosso copinho, que a água tá em tudo aquilo que a gente consome. A gente precisa cuidar desse recurso, que tem sido tão degradado pelos nossos maus usos, tanto a qualidade quanto a quantidade, que a gente tenha consciência de mudar os nossos hábitos em prol de um planeta que tenha preservação desse recurso tão necessário pra nossa sobrevivência. Quem vem junto comigo, fazer a diferença, usar melhor a água. Espero que vocês venham comigo, porque a gente tem muito trabalho pra fazer, pra que mais pessoas possam ter acesso a uma água com qualidade, com segurança, e que a gente tenha como um futuro tranquilo, com muita água pra beber, pra comer, pra se esbaldar, porque a água é bom demais. Beijos, e não esqueça de ser encantado. Beijo.